Olá, eu me chamo Elisandra Caires, enfermeira e estomaterapeuta. E o vídeo de hoje é pra você que tá com uma ferida, que tá de difícil cicatrização. Pode ser que está com um processo infeccioso, um processo inflamatório. Você já fez de tudo e não cicatriza. Então, fica ligadinho nesse vídeo. Mas, antes de tudo, dê um like. Se inscreva no canal, porque isso não vai custar nada pra você. E vai ajudar muito esse vídeo a ser funcionado, não só o vídeo, quanto o canal a crescer. E assim, poder chegar pra mais pessoas que precisam. Pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque, pra quem não sabe, eu faço atendimentos, além de presencial, atendimento online. Que é o atendimento através da teleconsulta, por videochamada. É claro que eu sempre digo que tem que ter critérios pra realizar a teleconsulta. Eu peço sempre uma prévia antes pra ver se tem indicação. Enfim, nessas teleconsultas, eu venho observando que tem pacientes que estão com a ferida há muito tempo e essa ferida não cicatriza. Sabe por quê? Porque vem tentando o mesmo curativo. Às vezes, tá com um processo inflamatório importante ou como infecção. E não está sendo usado o curativo ideal pra matar aquela bactéria. Pra ajudar a quebrar biofilme. Pra quem não sabe, o biofilme é como se fosse um periadinho que os micro-organismos criam em cima da ferida. No intuito de não cicatrizar. Por quê? A ferida é como se fosse um meio de sobrevivência. Criando esse tal do filme, biofilme, pra qualquer curativo que você colocar em cima dessa ferida, o princípio ativo que tem ali naquela plaquinha, seja qual cobertura, não consegue atingir as células e assim não tem nenhum resultado. E aí a gente precisa de estratégias, de coberturas para fazer a quebra do biofilme. E com isso eu uso o quê? A solução de PHMB. A solução de PHMB consegue aos poucos ir quebrando esse tal do telhado. E aí a gente consegue, enfim, chegar lá na lesão, nas células que precisa chegar e ajudar na cicatrização. Mas não é somente a solução de PHMB. Existem coberturas que também vão ajudar. Então o intuito desse vídeo é chegar nessas coberturas. Eu vou apresentar dois tipos de coberturas. Não tenho conflito de interesse nenhum. Eu sempre estou falando aqui de marcas que ajudam. Então, gente, pode confiar porque eu trabalho com várias marcas e eu quero multiplicar o meu conhecimento com vocês. Mas antes de tudo, o que precisa ser observado nessa lesão, nessa ferida? Se tem necrose. Necrose é um tecido morto, tecido desvitalizado. Tecido que está morto, ele precisa ser removido. Uma vez que ele não é removido, não acontece a cicatrização. Não é compatível cicatrização com tecido morto. A necrose de coagulação é aquele tecido escurecido, tecido preto, às vezes ele está bem aderido, precisa sim ser removido também. E tem o esfacelo, que é o tecido amarelinho, que também precisa ser removido. O que acontece? No tecido amarelo, às vezes ele está ali, flutuante, ele está mais fácil de ser removido. E tem aquele que é bem aderido, assim como a necrose de coagulação. Aí requer coberturas para amolecer e o profissional ir removendo, fazendo desbridamento conservador através de instrumental. Então, aos poucos, ele vai removendo. Precisa sim fazer essa remoção. Não adianta você ficar fazendo curativo em casa, em cima desse tecido morto, e não tem ninguém para ajudar a remover. Por quê? Um pouco até pode ser que saia na gase e vai soltando. Então, dependendo da quantidade de esfacelo, é possível sim sair na gase. Mas quando é um tecido mais aderido, por mais que amoleceu, se não tiver um profissional para fazer o desbridamento, dificilmente a gente consegue fazer toda a limpeza que é necessária. Porque, como eu já disse em vários vídeos, qual que é o melhor leito, o melhor tecido para chegar numa cicatrização? É aquele tecido vermelhinho vivo, brilhante, que é o tecido de granulação. Então, observe essa ferida. Se tiver com tecido amarelo, tecido mais escurecido, precisa ser removido. É tecido desitalizado, tecido morto. Agora, vamos para as duas coberturas que eu fiquei de apresentar para vocês. É um curativo que contém prata e ele tem aqui, ó, AG+. O AG+, AG é prata. O maisinho, ele vem no intuito de fazer a quebra do biofilme, tá? Então, além do PHMB, eu também posso utilizar essa prata AG+. Existem outras marcas, inclusive eu utilizo outras marcas também. Mas o importante é ficar bem claro que esse AG+, ele ajuda. Tem pacientes que me encontram e falam assim, ah, eu comprei esse aqui, só que só tem o AG. Então, faltou um maisinho aí. O maisinho, ele vai ajudar a fazer o quê? A quebra de biofilme, tá bom? E existe um outro curativo que é uma compressinha com PHMB. Essa compressinha, ela também faz ação antimicrobiana. Então, tanto essa, o PHMB, quanto essa com prata, tem ação do quê? De acabar com os micro-organismos. Então, ele vai combater os micro-organismos. Então, a gente fala, ação antimicrobiana. Pra que que eu vou utilizar essa ação antimicrobiana? Quando tá com um processo inflamatório muito importante, uma infecção. Aquele exudato, que é a secreçãozinha, pode tá com aspecto puro, lento, com pus. Então, é um indício aí. Sinais flogísticos ao redor, aquela hiperemia, que é o rubor. Vermelidão ao redor da ferida. Então, a gente pode tá usando, sim, o quê? Essas coberturas antimicrobianas, que existem várias. Mas quem vai definir a melhor pra você é o profissional que tá fazendo a avaliação. Eu volto a falar da importância do profissional sempre avaliar. Nada melhor que esse profissional, de preferência o enfermeiro estomaterapeuta, pra ver qual a melhor indicação. Lembrando que a prata também não deixa por um grande período. Então, esse enfermeiro estomaterapeuta vai determinar o tempo de ação. Na dúvida, sempre procure um profissional. Então, gente, eu trouxe esses dois curativos que vão ajudar muito quando a ferida tá infeccionada. E se a ferida estiver com tecido desvitalizado, tecido morto, precisa de uma cobertura que faça um desbridamento. Seja autolítico ou enzimático. Converse com o especialista certinho que ele vai tá vendo, avaliando e vendo qual é a necessidade. Tá bom? Espero do fundo do coração que eu tenha ajudado com esse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve aqui no canal. Ative as notificações. Dê um like. Todo domingo, 10 horas da manhã, tem vídeo novo por aqui. Se você ainda não me segue na rede social vizinha, vou deixar aqui endereço. Sempre tem postagens novas sobre estomaterapia e podiatria. Se você quer contratar o meu serviço, eu atendo presencial em São Paulo e Guarulhos. E também faço teleconsulta, que é a consulta online. Vou deixar aqui o meu contato, tá bom? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.